Oi gente, meu nome é Luísa Franco Machado, eu tenho 23 anos e eu acabei de ser nomeada pela ONU uma das 17 jovens líderes para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu sou pesquisadora e ativista, eu sou ativista para os direitos humanos na internet e também sou pesquisadora para o desenvolvimento digital. Meu plano nos próximos dois anos do meu mandato é continuar o meu trabalho online onde eu compartilho e posto também sobre tudo que eu aprendo na universidade, no trabalho, que tem a ver com políticas públicas. Continuar também atuando internacionalmente em diferentes conferências justamente para representar o Escritório da Juventude da ONU e o Brasil em temas que englobam direitos humanos para a tecnologia, mas também que relaciona com gênero, sexualidade, direitos LGBT. formar realmente um grupo, seja uma ONG ou uma iniciativa, liderada por pessoas jovens, principalmente da América Latina, e que tragam essa questão identitária também. Então as questões de gênero, sexualidade, raça, tudo que tem a ver com as minorias que hoje não estão envolvidas nesses temas. Então fazer a transformação acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.